Ah, 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 ah Isso aqui não é grapete, se tu pega, se tu mete Depois tu vem e repete, depois, depois, depois Vem e repete, depois, 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 depois Depois tu vem e repete, se tu pega, se tu mete Depois tu vem e repete, a rainha do boquete Pega o mel, o açúcar e também o chiclete E também, e também, e também o chiclete E também, e também, e também o chiclete Pega o mel, o açúcar e também o chiclete Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Chacoalha, 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 chota Vai deslizando caixota, vai deslizando caixota Aproveita agora, aproveita agora, aproveita agora Chacoalha, chacoalha, chacoalha Vem novinha, cê tá prepara até, vem prepara até, vem prepara até Vem prepara até, me prepara novinha que eu tô com o peru trem bala Se prepara novinha que eu tô com o peru trem bala É o DJ menor fio que tá com o peru trem bala É o DJ menor fio que tá com o peru trem bala Vem fuder na onda do lança, vem fuder na onda da pau E se você quer fuder, tu tem que tá prepara até, se prepara novinha que eu tô com o peru trem bala Se prepara novinha que eu tô com o peru trem bala Canal fake! Sou eu porra, é o trem! Me pica!